Música Chamada urgente possível inimigo na sua localização Entendi, atenta ao suspeito Música Alguém está vendo o alvo? Alguém? Música 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 Nós perdemos o suspeito de vista, vasculhando a área Terminando a busca, controle, emite um alerta Música 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 Pega uma brecha por aqui. Testamos o nosso primeiro micro-drone e ele é oficialmente a coisa mais fofa do mundo. Eu decidi chamá-lo de Sebastian. Hora de invadir a Tides. E derrubar o brinquedinho novo do Nigel Cass, o Projeto Themis. Bagley, tem ideia de onde ele tirou esse nome? Vem da mitologia grega. Themis é a deusa da justiça divina. A que carrega uma espada, sabe? Como isso é a cara do Nigel Cass? Tá vendo? Mais do que criar traumas, a escola serve pra alguma coisa. Vá atrás das plantas do prédio pra que eu possa descobrir a localização do Projeto Themis. Vá atrás das plantas do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do prédio pra que eu possa descobrir a localização do Nossa, eu não quero isso no meu histórico. Na próxima, se liga. As operações de mais de cinco humanos serão dispersadas. As operações de mais de cinco humanos serão dispersadas. A Alcum vai separar agrupamentos ilegais de pessoas, custe o que gostar. Procura por qualquer coisa com o nome Tênis. Pode deixar. Se eu estivesse escondendo um projeto de drone super secreto e moralmente duvidoso como o Tênis, eu o colocaria num cofre seguro no andar de baixo. Porém, você vai ter que hackear uma segurança bem pesada. Bloquearam o elevador que leva ao local onde estão guardando o Tênis. Você terá que acessar o terminal de desvio. Precisará usar um robô-aranha. A Alcum está aqui para a sua segurança. A Alcum está aqui para a sua segurança. A Alcum está aqui para a sua segurança. Ao A Alcum A Alcum Vamos desativar aquela aranha. Atualizando o som. Vamos desativar aquela aranha. Puta merda! Assim, tem certeza. Que porcaria é essa? 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 Sim? Sim... Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? E aí Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Pode ser... Que porcaria é essa? 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 Que? Que porcaria é essa? Nosso trabalho não é fácil, mas é muito importante No momento dedicamos incontáveis horas ao acúmulo de informações E as coisas ainda escapam por entre os dedos Vocês dizem que estamos fazendo o melhor e estamos Mas nosso melhor não é o suficiente Não, isso não está legal Mas nem nós somos perfeitos Sim, vão adorar isso Mostra humildade Cometemos erros de juízo Essa é a natureza humana Mas não podemos cometer erros Nós somos a última defesa do povo O projeto Temis trará justiça e proteção Usará dados para prever os padrões de crime e abuso E permitirá que possamos transcender os erros da nossa própria natureza Nada mal Com certeza terão perguntas o que é justo Afinal é uma medida extrema E existe sim o potencial de abuso Mas é disso que Londres precisa E aí E aí E aí E aí Todas as pessoas sem autorização devem sair do recinto Todas as pessoas sem autorizadas Tchau. Muito bem, Sebastian. É pra isso que você e os outros micro-drones foram treinados. Tá na hora de desativar a rede de segurança pro papai. Vamos ver se esse dronezinho justifica o dinheiro gasto nele. É assim que se fala. Vai ser irado. Tchau. Tchau. Sebastián, outro dos nossos incontáveis micro-drones aliados. Todos chamados Sebastián. Pra que mudar o que já era perfeito? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tenho contas pra acertar com o Nigel Cass. Hamish, não posso falar pela equipe nem por você, mas sinto que trabalhamos bem juntos. Você é que me entende. É, não faz o meu estilo, parça. Considerando como o meu tempo na Albion acabou. Mas eu vou continuar de olho no Cass. Talvez envie informações pra vocês. E ainda tem aquela questão do Zero Day, lembra? Cortaram totalmente o DedSec original. O Cass fez parte daquela chassina, Bagley. E dos atentados. Então sim, vamos aceitar toda a ajuda que puder nos dar, Hamish. Valeu. No último episódio das aventuras do Detetive Bagley e seus companheiros humanos ocasionalmente úteis, descobrimos que tanto uma magnata da tecnologia quanto um mercador da guerra tinham planos secretos pra se aproveitar do sofrimento humano e matar milhares. Por essa ninguém esperava, hein? Falando dos principais suspeitos, a venda de escravos da Mary Callen deve estar prestes a acontecer. E além disso, acabamos de receber um pedido de ajuda de um café. Que estranho, será que caiu o Wi-Fi deles? Isso é relevante mesmo, Bagley? Sim, obviamente tem algo estranho, mas eu sabia que teria que incluir alguma piadinha. Ou você perderia o foco. Marquei as duas pistas no seu óptico. Marquei as duas pistas no seu óptico. O que é isso? 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 O que é isso?